Oi gente, estou aqui na loja do Armarinhos Fernando, na rua Maria Marcolina, número 48 no Brás. E aqui são algumas maquiagens que eu gosto sempre de mostrar porque os preços lá são incríveis, muito em conta. Tem pós, tem blushes, tem rímel, olha só. Tem uma variedade de esmaltes, acetonas e também tem um setor de utilidade doméstica. Gente, tem coisa muito maravilhosa, não deixem de assistir que vocês vão amar o que tem aí, o que vem pela frente, olha só. Só produtos maravilhosos com preços acessíveis e vale muito a pena visitar a loja. Quem ainda não conhece, eu super indico. Lembrando que aqui não é publi, é só porque eu sou consumidora mesmo da loja e gosto de trazer novidades aqui pra vocês. Olha só esses pós maravilhosos. Lindo, já pensou eles no seu armário aí com tudo organizado? Olha só. Tem de todos os tamanhos, preços, tem vários materiais. E também tem vários modelos de garrafas de café, olha só. Vários modelos, cores para diferentes gostos. Eu tenho certeza que você que ainda não conhece a loja Armarinhos Fernando, vai se apaixonar assim como eu. Eu, pelo menos, uma vez ao mês eu estou aqui. Seja nessa do Brás, da 25 de Março, da Moca, tem vários endereços. Acredito que tem uma pertinho aí de você também. E essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.